neste ano. Vamos agora então falar sobre outro, fechar a nossa live de hoje com essa denúncia que essa semana eclodiu com relação à Série B, mas que também está vazando para a Série C e Série D. STJD investiga manipulação de resultados em mais jogos da Série B, C e D de 2022. Tribunal aponta a possível esquema envolvendo apostadores de duas ou mais partidas da segunda divisão, além daquelas reveladas pelo Ministério Público de Goiás nessa semana. Então, esse caso surgiu falando que algumas empresas de apostas esportivas estavam cooptando jogadores a cometerem pênaltis na primeira etapa de jogos que aconteceram na Série B e há um jogo na Série D que também está sob investigação nesse sentido, segundo o STJD, com o Ministério Público de Goiás. Dois dos três jogos da Série B são diferentes dos três citados nessa semana pelo Ministério Público de Goiás, na operação Penalidade Máxima, deflagrada para investigar a fabricação de resultados por parte de apostadores. Esses jogos da Série B foram aqui, deixa eu pegar, Vila Nova e Esporte, Criciúma e Tombense, Sampaio Correia e Londrina, todas pela rodada final da Série B do ano passado. Então, tivemos essa característica aí. Tem alguns jogadores sendo investigados também e ainda não temos aqui a informação de qual seria o jogo da Série D que está sob investigação. Tendo essa informação, a gente vai falar. O STJD enviou a seguinte nota ao Globo Esporte. A Procuradoria do STJD de Futebol informa que recebe ofícios da CBF com alertas da Esporte Radar de movimentações suspeitas nas casas de apostas relacionadas a jogos de competições nacionais. Atualmente, há no STJD do Futebol três inquéritos em andamento da Série B 2022. Nesta quinta, 16 de fevereiro, a Procuradoria determinou a abertura de dois novos inquéritos, um jogo da Série C 2022 e um jogo da Série D 2022. Cumpre ressaltar que os casos estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás, serão analisados e após... estão sendo investigados pelo MP de Goiás, serão analisados após a conclusão das investigações do órgão. Então, fica essa informação aí, dessa investigação que está acontecendo e que chega agora à Série D com mais denúncias, mais informações sobre isso a gente vai trazendo aqui no Série D+. Tá certo, meus amigos? Muito bem. Então, essas eram as informações que tínhamos pra hoje. Foi uma semana de fortes emoções aí na nossa Série D, nosso campeonato, nossa Liga Profissional de Futebol Raiz. A gente vai seguir de olho em tudo por aqui, siga acompanhando o nosso trabalho e a gente volta na semana que vem com mais Série D+, e mais informações da nossa Liga Profissional de Futebol Raiz. Um beijo pra vocês, até semana que vem. Até lá.